O canal aqui que é o Bruno Tapo de Lênis Bem louco Esse aqui é o Robo de E o outro, esse aqui é o outro Gambe de... Este aqui que estou assistindo De... Acho que estou assistindo em Os Pai Delis Para ver o meu canal não dou isso De... Agora estou falando muito tempo Eu não vou me preparar porque... ...o eu não vou me preparar Eu não estou ficando muito pouco tempo Eu não vou a fazer muito tempo Eu não vou conseguir nada mais Pra ver se não é beacon Eu não vou a fazer muito tempo Correia 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 Só um sonho Eu fiz um sonho Tudo um jeito Ninguém te derrubou a praça Não tudo Tudo bom Tudo bom Tudo bom Tudo bom Tô louco Num like Eu não tenho muito jeito Eu recebi 150 milhões Não Tô reagindo ao meu canal Já dança maluca Diga Eu tô reagindo ao meu canal Eu não tô reagindo ao meu canal É bem engraçado Correia Correia Não 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 Vai me deixar essa mão Eu acho Tá só a ligada da minha mãe Caralho Eu acho que tá aí Ele tá todo de jovem Ele tá de jovem Tá Ele é bem engraçado Eu quero avisar Eu quero avisar Eu quero avisar Meu canal Ihhh Bateria tá fraca Falou galera Obrigado.